O povo que anda nas estrelas Viu uma grande dor Sou o Duarte Rosado, sou jesuíta E estamos a preparar um concerto que vamos dar no dia 5 de agosto No Parque Tejo, depois da Vigília com o Papa São duas coisas que se misturam É o álbum de um grito chamado Isaías E depois outras canções que fui fazendo Ao longo do tempo Estabeleceu-se quase sem querer Um diálogo entre estes dois álbuns Um já feito e outro em processo Em que um é o grito de Deus Um grito chamado Isaías Não é através do profeta Isaías Então um grito E o outro é o lado dentro do grito No fundo quase o nosso grito O grito que nós temos dentro Esta oportunidade surgiu Foi um convite Na verdade um bocado inesperado A ideia era só dar um pequeno concerto No Largo da Misericórdia Nada com esta dimensão E surgiu da parte do Festival da Juventude De poder cantar Ou seja, eles se convidaram para cantar E eu aceitei E depois com a ajuda do João Galão Fomos montando a coisa É uma espécie de versão 2.0 Daquilo que aconteceu em dezembro No auditório da coleção João de Brito Lá no tal concerto Durante o Advento E a preparação tem sido Enfim, é sempre um bocado o contra-relógio Na verdade não tivemos imenso tempo para preparar E depois estamos a falar de Não sei, 36, 7, 8 pessoas Quase 40 pessoas Porque estamos a falar de uma banda de 5 pessoas Inclusive eu Depois estamos a falar de um quarteto de cordas E de um coro de 25 pessoas Um bocadinho menos Por isso é difícil ensaiar É difícil juntar esta gente toda É difícil coordenar disponibilidades Mas pronto, o João Galão tem feito um bom trabalho Porque ele, enfim, fala com gosto e fala bem Tem sido intenso Mas também percebemos bem o peso De responsabilidade que isto tem Porque as pessoas que vão estar no Parque Tejos Quer que queiram, quer não Vamos ouvir Por isso sentimos assim a responsabilidade Que isto é E por outro lado Sentimos também De alguma forma quase a pica que isto dá De poder tocar isto Para tanta gente E um impacto tão simbólico Enfim Isto tem sido bom Uma coisa engraçada Eu acho que estou mais preocupado Com os aspectos logísticos Do que com o próprio concerto Porque depois esta banda é muito boa Mas estamos contentes Estamos a trabalhar para que saia tudo afinadinho Espero... Enfim, a parte brincadeira Espero não incomodar ninguém que queira dormir Naquela altura Estes muito cansado E que quer queira, quer não Como disse, vai ter que nos ouvir Não, sobretudo espero que Que... Que seja um momento Adequado para fechar o dia que é Para fechar o dia de peregrinação até ao Parque Tejos Para fechar a vigília Enfim, que seja um momento Que ajude a fechar o dia e a rezar E a... Enfim, que seja uma maneira de... De pôr aquelas pessoas a rezar com a música que queremos fazer E a... 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 Amém. Amém.